Jogos digitais para PS4, Xbox One e Nintendo Switch, é na SN Games, o link está aí na descrição e cupom de desconto também E jogos para Steam com ótimos preços também lá na Green Man Game, vou deixar o link aí na descrição pra vocês Fala aí meus queridos, beleza? Eu sou o Hades e estamos aqui para mais um vídeo E sim, hoje no anúncio do PS5 aí da Sony, tivemos finalmente o joguinho maravilhoso Demon's Souls Remake anunciado Pois é, isso daí cara, pra mim nunca ia rolar, tá ligado? Tinha rumor, aí não acontecia, aí nego falava, ah listaram o Demon's Souls não sei aonde E não acontecia, e eu já estava desistindo, pra mim não ia rolar, no máximo os caras iam portar lá, talvez pro PS5 O jogo pra você jogar e nada mais, porém anunciaram o que eu mais queria ver Que é possivelmente, né, que tudo indica, um remake de Demon's Souls Muito melhor do que apenas um remaster melhorando resolução, essas coisinhas Só pra lançar, um negócio que eu acho bem mais preguiçoso Então a gente vai falar disso aqui hoje, vamos comentar aí, né, do trailer que foi mostrado, do teaser que foi mostrado Comparações aí com o Demon's Souls anterior As coisas que foram mostradas e simplesmente as coisas que eu estou esperando Sobre o desenvolvimento desse jogo, sobre o que ele pode vir a ser O que a gente pode esperar de Demon's Souls Remake Que tá totoso, né, tá totoso Eu tô feliz com isso aqui, eu tô feliz Então, antes de começar o vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal E se estiver passando moto de fundo aqui, essa hora aqui do Rush que eu gravo Eu moro assim na beira da pista, não passa muito veículo, carro, moto Então, se vocês ouviram, de fundo aí, são uns carrinhos passando de boa, beleza? Ignorem e vem comigo, vamos lá pro vídeo Deixa o seu like, se inscreve no canal Minhas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram estão aqui embaixo Deixa o seu like e vambora Bem, Demon's Souls aí foi mostrado, né, num teaser Que se você for ver lado a lado Ele tá muito parecido com aquela CG inicial que a gente tem no Demon's Souls Do PS3 Como, por exemplo, os cenários Principalmente você vai vendo aquelas landscapes Aqueles... Aquelas florestas, né Passando aí, passa uma parte montanhosa com neve Depois volta pra parte com uma espécie de procissão de pessoas passando ali E depois passa aquele Anded sendo carregado ali Cara, tudo ali até essa parte inicial É bem parecido ali com o teaserzito de Demon's Souls Porém, tivemos algumas diferenças Eles foram um pouco mais ambiciosos em mostrar um pouco mais de coisas Mostraram um pouco ali das gárgulas, por exemplo Descendo e o gráfico está muito bonito Pelo menos pra essa CG está muito bonito, né E a gente consegue ver ali bem rápido a fluta de armor Que é o set... o set mais... mais... da capa de Demon's Souls, né Aquele set mais clássico que os jogos Souls tem O set da propaganda, tá ligado? E a gente consegue ver isso e... Em questão do gráfico, o gráfico está muito bonito, né Mostrando que, sim, é um remake Que eu vou explicar um pouquinho mais tarde o porquê que é um remake E vai ser desenvolvido pela Bluepoint Que eu também vou falar dela aqui Continuando no teaser rapidão O teaser, como eu disse, se dedicou a arriscar a mostrar mais coisas do jogo Por exemplo, mostrando os chefes em alguns cenários Como o Tower Knight ali, você vê O cenário dele é basicamente aquele dele clássico Só que você vê que está muito mais bonito no fundo, cara Tudo muito mais detalhado Você tem o Flame Looker, por exemplo, que está cheio de detalhes agora Principalmente pelo fato de que, cara Ele era um boneco... você via que era um boneco de fogo Mas você meio que não entendia como que ele era, tá ligado? Ele era... sei lá... era meio borradão Porque é um jogo meio antigo, né? E agora você consegue ver cada detalhe Parece ter um chefe meio diferente Que eu imaginava ele parecia ser mais gordo Não sei explicar Tá diferente E aí a gente consegue também ver o Storm King Que é o chefe que você mata com o Storm Ruler lá Você consegue ver aí também os Skeletons Que também aparecem na CG do Demon's Souls clássico Que é bem legal também E temos aqui também mostrando o Reaper, né? Aquele inimigo desgracento do jogo Como você consegue ver que os efeitos de iluminação estão muito bonitos aqui Tudo bem que é CG, né? Mas os efeitos de iluminação estão bonitos As partículas estão muito bonitas Dá pra ver que tem um capricho aqui, né? Eu acredito que essa CG vai refletir no jogo, tá? Porque simplesmente... Se você for ver as CGs de Dark Souls Elas realmente não são tão absurdas em relação ao jogo E aqui a gente consegue ver que é um gráfico Que tá puxado pro Dark Souls 3, né? Tá puxado ali pro estilo Dark Souls 3 Só que melhorado, né? Que agora a gente vai ter pro PS5, nova geração Então é como se fosse um Dark Souls 3 melhorado, né? E aqui, né? Nós temos esse anúncio E a gente tem algo que pode dizer muito do que pode vir a ser o jogo Que é o fato de ele estar sendo desenvolvido pela Bluepoint Pra quem não conhece, a Bluepoint desenvolveu o remake de Shadow of the Colossus Eu tava até discutindo com a galera durante a live ali Perguntando se tinha diferença Porque o Shadow of the Colossus não muda muito Então ele é um remake ou ele é um remaster E não, na verdade Shadow of the Colossus de fato é um remake Como apresenta-se o de Monsons também Pelo fato de que Não quer dizer que um jogo Ele basicamente não mudou nada Que ele não possa ser um remake Entendeu? Se, sei lá, você pegar um jogo Do Mario 64 E você refizer o jogo nos gráficos do Mario Odyssey Mas você manter tudo igualzinho Posição de inimigos, fases Ele ainda é considerado um remake Porque você pegou e refez tudo Mas você refez da forma antiga Porém com gráficos e funcionalidades atual Não deixa de ser um remake Então eu tava nessa dúvida mais ou menos E eu vi que de fato O Shadow of the Colossus é um remake E o de Monsons é esse mesmo caminho É um remake Que vai ter gráficos novos Porém a gente não tem muitas informações Se vai ser no estilo Ali do Shadow of the Colossus Que é apenas gráficos Refeito, mas refeito No molde do que é o jogo antigo Ou se teremos mudanças E é aqui que eu falo um pouco Sobre as minhas queridas expectativas Com esse jogo Demon's Souls é um jogo bom Porém ele é o primeiro jogo Da From Software E tem muita coisinha ali Que eu acho que precisa corrigir Eu vou fazer até um vídeo Mais específico sobre isso depois Mas tem muita coisinha Que tem que corrigir Como por exemplo O fato da cor dos mundos Puri White, Puri Black Ser um pouco mais explicável Um pouco mais amigável Pra galera entender Como é que funciona o breguete Ou por exemplo Algumas coisas Na questão ali do online Ele melhorar uma coisa ou outra Deixar algo mais acessível Mais prático E uma coisa Que eu gostaria muito de ver É Não falo mudanças grandes Eu não ligo assim Se o jogo vier Sei lá Com os mesmos mapas Não tem nada de mapa extra Por exemplo Não tem problema Tá ligado Seja feliz Show de bola O meu problema É se O jogo vier totalmente igual Visto que Tipo Diferente de Side of the Colossus Que a gente já tinha Aqueles Colossus Que meio que Fazem parte do seu cenário Né Fazem parte daquele cenário Então Eles meio que tem que ficar Em certos locais Serem iguais né Aqui a gente pode ter É um jogo Que é aberto a mais mudanças Sabe Porque de monções A gente tem inimigos Cara E tipo Dark Souls 2 Fez isso com A School of the First Sin Trazendo algumas mudanças Pro jogo E era algo parecido Que eu queria ver aqui Além de mudanças Em interfaces Por exemplo né Como Principalmente esse fato Do Puri Black Puri White Por exemplo E mudanças Principalmente Em posições De inimigos E remodelando Assim cara Talvez alguns ataques De inimigos Localização de itens Por exemplo Porque cara Eu já joguei de monsouse O cara já jogou de monsouse Você vai pegar lá As coisas estão fora do lugar Estão diferentes Aí você não vai sentir Que é só o gráfico Que mudou cara Eu acho que fica Uma parada muito maneira Se eles Fizerem isso de fato Tudo que mostra ali A princípio É que Vai manter ali A mesma Os bosses Você consegue ver Mais ou menos A arena A arena deles Tá realmente Muito parecida Só que refeita Com gráficos né Então a gente não consegue ver Aquela Não tem aquela mudança Assim gigante Mas A mudança na questão Acho que é o principal Na questão de posição De inimigos Itens E até Certa forma Upgrade Para farmar Os bagulinhos Que no primeiro Era tenso Eu acho que seria Muito bem vindo Ver essa mudança Aí no jogo Acho que seria O ponto crucial Que Demon's Souls Deveria mudar Porém né É aquilo Nós estamos trabalhando aqui Com base nesse teaser Que a FromSoft É só me dar teaser Nessa vida Eu não aguento mais Eu quero ver O The Ring Podia mostrar também O The Ring No bagulho né Mas não Os caras não mostraram Eu tô com aquela CG Já decorada Na minha cabeça De tempos E os caras não mostram O The Ring É triste de viver Enfim Pelo menos Temos esse remake De Demon's Souls Anunciado Espero que mostrem mais coisas Não fique dois anos Sem mostrar nada Disso aqui Pelo amor de Deus Que o bagulho Tá bonito Você consegue ver Os cenários O dragão O arc dragon Você vê ali Aquele igualzinho Do Demon's Souls Só que Muito mais detalhado É muito bonito Pra gente que é fã Assim A gente vibra A gente fica feliz Da vida pra caramba Mesmo Com uma notícia Dessa Isso aqui é aquela Que a gente solta fogo De verdade Não é sarcarmo não E guys Bem Essa aqui Mais ou menos É a minha opinião Do que eu espero De Demon's Souls O que a gente pode Explorar né Que a Blue Point É uma boa desenvolvedora Ela fez um ótimo trabalho Com Shadow of the Colossus Por exemplo É um jogo bom Embora Eu falei Ele não tenha Grandes mudanças Do original Eu acho que Ela consegue fazer Um bom trabalho Com o Demon's Souls Também E fazendo essas Singelas alterações Não é algo que vai mudar Todo jogo e tal Que ela precisa ter Uma liberdade enorme De criação Não É simplesmente Posicionar Alguns itens mais básicos Em outros locais Com certeza Eles tem alguém Da Fun Software Junto com eles Que sabe o que está fazendo Então posicionando Inimigos ali Itensitos né Alguma coisa ou outra Talvez mudando Uns caminhos ou outros De mapa Dando uma diferenciada Alguns mapas Para você Se perder um pouquinho De novo né Seria bom Seria legal De se ver Mas Isso aí eu já estou Sonhando um pouquinho Talvez possa ser Realmente igual Shadow of the Colossus Mas ainda assim Para mim é bem vindo Ver um jogo Como o Demon's Souls Que é muito bom Sendo trazido de volta Com gráficos Melhores ainda Que Dark Souls 3 É muito interessante isso Mas espero por essas mudanças E guys Esse aqui é o vídeo Espero que vocês tenham gostado Deixa aqui nos comentários O que vocês acharam Sobre esse anúncio De Demon's Souls Se você pretende jogar ele Quando vocês puderem Comprar o PS5 Porque esse bagulhinho Deve vir caro Vai vir caro Infelizmente Mas Vamos tentar pensar Positivo no bagulho Enfim Espero que vocês tenham gostado Deixe seu like Muito obrigado pela ação de vocês Pela visualização Um grande abraço Um beijo no popô Até o próximo vídeo E fui